Não, ele não tinha nada de coisa errada, não. Ele estava alegre ontem e disse que eu ia passar três dias fora de casa. Aí eu disse, vá embora para a roça, rapaz. Aí ele disse, não, mãe, eu vou lá, bens a mãe, me dê um beijo. Ele morreu com quantos anos? Minha 24, 23. A senhora não sabia que isso poderia acontecer ou ele alguma vez se queixou que estava sendo ameaçado? Não, mas sempre tinha um negócio real com ele, não sei não. Porque as informações que chegou para nós é que um veículo chegou e jogou seu filho lá no lugar, matou. A senhora está sabendo? Não estou sabendo nada, não. Estou sabendo disso, não. A senhora mora onde? Moro no 3, na rua São Carlos. E nós estamos conversando com a mãe dessa pessoa que foi encontrada sem vida. Ele era popularmente conhecido como? O Sérgio. O Sérgio só. Ele deixou filhos, esposa? Deixou uma menininha, mas estava separada. Já fazia cinco meses. Ele morava com a senhora? Ele morava com a senhora, mas eu vivia na roça. Vivia lá em casa. Mas o Márcio vivia na roça. Como foi que a senhora soube da morte do seu filho? Foi uma foto, mandaram. Mandaram, mandaram para o celular. Ele tinha más amizades? Tinha. Mas tinha uns caras doidos atrás dele aí. Para pegar ele. Não sei. Que situação lamentável para a senhora, para a família. Quer dizer que tinha já umas pessoas querendo pegar ele. Já. A informação era essa. O que ele sempre dizia. Amanhã. E a qualquer momento. Ela está chorando aqui agora. Em frente da delegacia. A senhora viu o corpo do seu filho ali no Instituto Médico Legal. com as outras pessoas que estão lhe acompanhando? Não. Quem é que está aqui, junto com a senhora, lá embaixo, fazendo o reconhecimento? Edivalso e a Letícia. São irmãos do seu filho? Algo lamentável que aconteceu. A senhora tem outros filhos também? Eu tenho um, mas outro. Está em Santa Catarina. A senhora está muito abalada com o que aconteceu. Pegou todos de surpresa, não foi? Todos de surpresa. Perdi o TV lá em casa. Eu disse, mãe, deixa eu tomar um banho. Eu digo, não tem água, não. Eu digo, não tem água, não tem água. Obrigado.